Só na pisadinha, só na pisadinha, só na peneirinha, na peneirinha Chega pra cá minha galera, sim agora eu vou mostrar Vou fazer um novo estilo, que vocês vão aprovar É a dança do moído, e também da peneirinha E o sabra pra ser bom, tem que mexer a bombinha E a mulher pra ser melhor, tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda, tem que ralar na peneira Na peneira, na peneira, na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é no moído Ré quebrão tá na peneira É na peneira, é peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira Só na peneirinha, menina Meu parceiro maciano que é Roa Sanzo, moral de Aurora Tamo junto, meu garoto Tamo junto, meu garoto Chega pra cá minha galera, e agora eu vou mostrar Vou fazer um novo estilo, que vocês vão aprovar É na peneira, é na peneira E o sabra pra ser bom, tem que mexer a bombinha E a mulher pra ser melhor, tem que acabar as cadeiras E pra ser melhor ainda, tem que ralar na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira Eita peneirinha, é na peneira Isso é o truzinho da pisarinha, botando a galera pra dançar Meu parceiro Grazo Gravações, gravando tudo ao fim Meu parceiro Roberto Paredão Vamos embora o parceiro Cleo, tamo junto, menino Agora meu parceiro é a casinha das joias Meu parceiro budu da joias Tamo junto, negão Meu parceiro da minha bode E aí E aí E aí E aí E aí